Mentes Ordenárias, bom dia pessoal acordando e desde já agradecendo a todos vocês que participaram ontem da live lá no YouTube do Você É Show, tá? Realmente foi muito show, obrigado Davidson, obrigado Fábio, tá? Por esse apoio, a gente entrou ao vivo, lá não tava nem esperando isso na hora da leitura do meu livro Carne Fresca Davidson sempre é sensacional na leitura do meu livro, foi feita uma pergunta lá, eles pediram pra eu fazer uma pergunta, né? Fiz a pergunta, quem ganhou foi o Jefferson e a gente vai tá dando o meu livro, o livro de Lázara Oliveira, né? Que a gente escreveu em conjunto, que é Mera que Filha do Fogo, que é o volume 2 de Carne Fresca, tá? É uma trilogia que é Carne Fresca, Mera que Filha do Fogo e KFA KFA eu ainda tô na produção, na revisão do português Mas os outros dois já estão disponíveis, tanto na Amazon, pra leitura online, pra leitura do e-book Ou pedindo a gente, que a gente manda, tá? Então, muito obrigado, obrigado mesmo a vocês A gente ontem bateu a meta, né? Que eram 20 likes na hora da leitura E a gente chegou acho que em 26 likes Então, pessoal, muito obrigado Um beijo a todos, fiquem com Deus Fábio, Davidson, amo vocês Beijo no coração de vocês Valeu mesmo, aí o suporte, o apoio, tudo Valeu mesmo, vocês são demais Vocês são sensacionais Vocês são show! Valeu!